10 horas da manhã, exatamente aqui em Las Vegas, 4 de agosto, meu aniversário Tô fazendo 30 anos aqui em Las Vegas hoje E tá acontecendo um fato inédito, aqui tá chovendo e tá chovendo muito Ó o Venetian, maravilhoso, muito, muito lindo, gente, eu adoro esse hotel Eu vou aproveitar que tá chovendo, eu não consigo fazer muita coisa Porque eu queria filmar bastante, assim, outdoor Mas como tá chovendo hoje, não vai rolar Então eu tô indo pro shopping, né, vou dar uma olhada lá nas coisas Vou comprar umas coisas que eu tô precisando O Fabrício não está comigo porque ele foi trabalhar Ele veio pra cá pra participar de uma conferência E a conferência começa hoje, termina domingo Beleza? Então até daqui a pouco, daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo Pra mostrar o que eu tô aprontando O shopping que a gente vai é aquele ali na frente Que parece uma nave espacial E aí E aí E aí Oi pessoal, eu vim comer aqui no Chipbottle Peguei dois tacos Bastante daqui, é muito gostoso E eu peguei também blue beer pra beber Eu tô viciada em blue beer É... Porque o refrigerante tem um gostinho meio de pasta de dente Mas eu tô viciada E eu não sei o que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil Porque não tem lá Aqui no Venetian, acabei de sair do Fashion Show Mall Tô com algumas sacolinhas na mão Vou fazer vídeo de comprinhas pra mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Nem tudo que eu comprei é pra mim Mas eu vou tentar mostrar pra vocês Eu não comprei muita coisa pra mim não Na verdade, eu nem vim com o intuito de gastar dinheiro Eu vim mais pra passear, pra descansar Mas sempre rola uma comprinha ou outra, né? Porque aqui tem muita coisa diferente, tem muita coisa legal E a gente acaba caindo em tentação Vim aqui no Venetian pra pegar a internet Porque eu, muito mão de vaca, muito pombura Não quis comprar o chip pra ter acesso à internet Então eu tô tendo que roubar o Wi-Fi dos lugares que tem o Wi-Fi liberado Aqui pra ler as mensagens de aniversário do pessoal E eu tô muito, muito, muito feliz pelo carinho de todo mundo Todo mundo que se lembrou de mim Que reservou um tempinho pra deixar uma mensagem pra mim Seja no WhatsApp ou no Facebook E ia deixar bem claro que vocês moram no meu coração E eu tô bem contente mesmo, de verdade Muito obrigada Beijo, gente, até mais tarde Se Deus quiser e se eu lembrar de gravar, né? Peraí, gente, tá passando uma noiva Peraí, gente, tá passando uma noiva Oh, sweet child of mine Oh, sweet love of mine O que é isso? Sexta-feira, 5 de agosto, 9 e 10 da manhã E eu tô aqui hoje no Hotel Paris Que é onde acontece a conferência que o Fata Eu vim com ele até aqui E agora eu vou sair pra passear E vou levar vocês comigo Beleza? Deixa eu parar de filmar Porque a gente tá dentro do cassino e não pode Música 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 Já estamos do lado de fora do Clarins E dá uma olhada na torre Ela parece ser alta Mas eu tenho a impressão que perto da Torre Eiffel De verdade ela não deve ser nada Mas ela é bem bonita também Música E agora a gente já tá em frente Ao Planet Hollywood Deixa eu dar uma voltinha pra vocês verem Música Vim ali e vou mostrar pra vocês lá de cima Música É nesse hotel que tem os shows da Britney Spears E da Jennifer Lopes Música Música Indo pra Urban Out Fiaters Na verdade eu acho que deve estar fechado ainda Eu tô pensando em descer até o All Greens Depois voltar Porque acho que só abre às 10 Nossa que porta pesada É eu tô pensando em ir até o All Greens Tem um All Greens aqui perto Ai a Urban tá fechada Música Nesse hotel também tem a hamburgueria do Gordon Ramsay Que é muito bom Eu super recomendo pra quem tá vindo É muito gostoso No ano passado eu vim Comi um lanche de cogumelo Assim maravilhoso Parece estranho Mas muito bom Ó o cara deu tchau pro meu vlog É isso aí gente Essas são as dicas daqui E tem o P.F. Chang também Que abriu no Iguafemi de Campinas Então assim Eu não recomendo vocês irem no P.F. Chang Porque já tem no Brasil né Mas a hamburgueria do Gordon Ramsay vale a pena Que abriu no P.F. Chang Que abriu no P.F. Chang Que abriu no P.F. Chang Tchau. Tchau.